Fala meu povo, que semana deliciosa essa, já teve plantão nerd hoje, já teve um vídeo extra no meio da tarde, vou deixar os links todos aqui na descrição, mas agora o ponto alto do nosso início da semana. Foi uma parada que a gente planejou por muito tempo, o retorno das teorias que precisam morar nesse canal de forma fixa, e Panda já quis me trollar de cara, ele fez uma lista de algumas teorias da conspiração da série Friends, que calha de ser a minha série favorita de todos os tempos, pra jogar no meio da minha cara pra ver o que eu acho dessas teorias. Exato, eu trouxe uma confabulação, que eu começo de forma leve, que eu não quero te ofender, tu não quer ofender uma fã. É o mínimo, não é mesmo? Não é mesmo? E aí aos poucos eu vou inserindo teorias mais pesadas, até deixar o asco que é Friends. O asco? É, porque é sujo. Friends é perfeito. Exato, mas até o final desse vídeo você vai mudar de medo. Vai, joga na minha cara, aproveita e já vai deixando o seu like aí, pelo transtorno causado em minha vida e em todas as vidas de quem ama Friends aí do outro lado. Desculpa qualquer coisa. Bora lá, diga-me. Vamos começar de forma leve, vamos começar falando sobre uma personagem que a gente ama, que é a dona Phoebe Buffett. Tá. O que a gente conhece da história de Phoebe Buffett? Ela foi abandonada pelo pai na infância. Sim. A mãe dela se suicidou. Sim. Ela foi criada pela avó. Sim. E logo depois disso ela virou moradora de rua. E um cafetão escarrou na boca dela. Isso, e ela ficou doente por causa disso. Isso. Além disso, ela nunca foi pro colégio nem pra faculdade, correto? Não, nunca teve amigos de infância, viagem de férias, essas coisas. Só que, em contrapartida com ela na fase adulta, ela ensinou francês pro Joey. Sim. Mesmo que... Ela ensinou francês, ela fala de satin, não fala francês? Sim. Parece que ela fala fluentemente. Sim. Mas ela não consegue entender quando... No restaurante que a Mônica trabalha, eles falam o termo Souchet. Sim. E ela não entende, ela dá uma angrelada. Dá uma bugada. E, na mesma forma, ela fala italiano de boa com a vó do Joey. Sim. Mas ela não entende nada que o Paolo fala pra ela. Eu odeio o Paolo. Eu sei que você odeia. E daí, o que que tem? Em contrapartida... Ela pode ter conhecimento de línguas seletivo. Exato. O que me dá a entender que ela é autodidata. Tá. Ela aprende línguas... Ela é assim. Com muita facilidade. Sim, sim. Sim. Em outro ponto da história, ela discute debates de teoria evolutiva com o Ross por dias. Sim. E aí, do nada, ela fala... Isso é divertido. Quem tá com fome? Sim. Ela troca de ideia. Sim. Certo? Certo. O que dá a entender... E é por isso que eu tô falando que essa teoria é muito leve. E, na real, essa mulher loucona que a gente conhece e que ela joga uns amigos contra os outros com uma facilidade gigantesca, ela é, na verdade, uma grande gênia. Tá. Ela é um gênio que é incompreendido. Ah, essa teoria é a teoria do bem. É do bem. Gosto. Não é? Porque todo mundo joga ela como doida e, na verdade, ela é um gênio. Sim. Sempre achei. É por isso que eu falei que eu tô pegando leve. Nunca duvidei de filme bufê. Então você concorda com essa teoria? Concordo com essa teoria. Aprovadíssima. Mas o que você acha? Acho ótimo. Acho que tem tudo a ver. Ela é uma ótima massagista. Ela canta, ela sabe tocar violão e ela não sabe as notas musicais. Isso é sempre uma parada que me deixa encafifada, assim, porque quando ela vai ensinar o violão pro Joey, ela dá nomes, tipo, pata de elefante, pata de urso, os nomes pras notas musicais e tudo pras posições do violão, né, que é tipo C, D, nananã, aquelas coisas lá que eu também não sei até hoje, que eu sou tipo ela, é pata de urso, nananã. É, Spelly Cat. Ela ensina pra ele usando essas patas meio doidas assim. Aham. Só que ela sabe tocar. Isso. Ela toca várias músicas. Então ela sabe as notas musicais, ela sabe tocar violão, mas ela não conhece a teoria. Tanto que a genialidade musical dela não tá na composição. Sim. Mas aí tem aquele estúdio que pega ela e pega a música e transforma. Porque a música é boa. É genial. Exato. Pra massa é genial. É. Então ela é uma gênio indomável. Concordo super. Eita, primeira teoria aprovada então. Próxima. Aham, próxima teoria. A próxima teoria vai falar do nosso amigo Ross. Por quê? Deixa o Ross quieto. Eu botei essa foto aí até pra dar uma... Ai gente, o Ross é o personagem de Friends que mais apanha dos teóricos da conspiração. Exatamente. Deixa o menino Ross em paz. Não mexe no negócio que tá quietinho. Mas eu trago verdade. Ah, diga-me. O que sabemos do Ross? Ele é lindo. Ele é lindo? Eu acho ele fofo. Ó, ele começou a primeira temporada com uma ex-esposa que tava grávida dele. Carol. E nasceu o Ben, correto? Que é o Cole Sprouse de Aguered de Riverdale. Exatamente. Logo depois disso, ele teve casos com estudantes da escola que ele trabalhava. Uma só. Ele não teve casos com estudantes. Não aumenta a fofoca do Ross? Ele namorou. Ele não teve casos com estudantes. Olha isso. Parece tititi. Ele teve casos com estudantes. Ele namorou uma aluna, filha do Bruce Willis. Ele namorou essa aluna, mas não teve aquele outro aluno que ele deu uma nota boa porque ele elogiou ele? Sim. Casos com estudantes. É Bruce Willis mesmo? Eu tô confusa aqui agora. Ah, tá. Que eu tô, do nada, me deu uma bugada de nomes aqui. Tem também aquele momento da vida do Ross que ele tenta ter um relacionamento com a própria prima. Não tem? Aham. Ele é uma pessoa muito ciumenta e possessiva, não é? Sim. Ah, o Rossiga. E em um certo momento ele tem problemas para controle de raiva. Tem. Não mexe no meu sanduíche, sim. Ele fica afastado do trabalho por um tempo. Sim, sim, sim. Juntando tudo isso com o fato do ator, o personagem Ben, não aparecer mais a partir da oitava temporada, a gente chega à conclusão de que o Ross perdeu a guarda do Ben. Por quê? Porque ele é estressado? Que isso, gente? A ex-esposa dele foi juntando todas as informações e levou para a justiça e ele perdeu. Porque ele sumiu. Ele sumiu. Então o Ross perdeu a guarda do Ben. Gente, será? Que babado. É, me sabe? É o babado. Exatamente. Fofoca? Fofoca nível hard, eu sou daí. Nossa, jamais imaginei. Por isso que Jughead ficou revoltado e virou líder dos serpentes lá no Inverdeio. Nossa, que babado forte. Será que Ross perdeu? Não, é certeza. Não, não é certeza. Teoria é certeza. Ah, entendi. Você aprovou a teoria? Achei complexo. Mas não dá para contrapor. Não dá. Não dá. É porque ele realmente sumiu. Mas, gente, mas e a Emma? É, nem conheço o seu próprio irmão. Ele ensinou a Emma a rir cantando Big Buds, I Can't Lie. Ah, meu Deus, o Ross. Tudo errado. Tá bom. Pode ser que seja verdade, porque eu não tenho argumento para contrapor isso aí, não. Agora, aqui a próxima... Chocada? Está só aumentando. Percebeu que a primeira foi lá, é... É, mas a segunda já foi, tipo, avançada. Não foi. Não foi. Tem coisa pior aí. Escondidas por meandros da série. Ai, meu Deus. Vamos para a próxima? Vamos. Terceira teoria. Diga. Família Geller. A família Geller é uma família bem unida, bem divertida, que a gente adora rir, correto? Correto. Mas uma coisa que a gente não pode negar é que, para os pais, o Ross é o filho favorito. Sim, ele é um fenômeno da ciência. A Mônica, a única coisa que iniciou que a Mônica tenha recebido... Meu Deus, eu estou com medo dessa. Acabei de... Que é recebido foi um apartamento da avó, materna. Sim, sim, sim. Correto? Maravilhoso. Por sinal, adoraria ganhar esse apartamento roxinho também. Os pais, eles não escondem o favoritismo do Ross. Não. Porque o Ross é o filho mais inteligente. Fenômeno da ciência. Exato. Ele tem um bom emprego. Sim. Ele tem um... É inteligente, né, amores? Ele discursa como ninguém nos casamentos. Tipo, são várias paradas que os pais chamam a atenção. Sim. A Mônica nunca foi reconhecida. Não. Exceto por um único momento. Teve um momento da história em que a Mônica molhou as caixas dela de coisas de criança. Sim, sim. Ela ganhou o porte vermelho. E aí ela ganhou o porte do pai. Sim. Correto? Correto. A teoria é a seguinte. A Judy Geller, ela teve um caso após o relacionamento do Ross. E aí desse caso nasceu a Mônica. Exatamente por isso que a Mônica teve uma infância negligenciada que fez ela ficar acima do peso. Meu Deus. Mas é muito pouquinho tempo da idade de um pro outro. Exatamente. Exatamente. Exatamente por isso que ela tem todo esse abandono da fase adulta e não é reconhecida por nada. Ela só é reconhecida no episódio das caixas onde o pai cai a fit e fala Caramba, eu estou tratando mal essa pessoa a vida inteira. E ela não tem culpa dessa mágoa que a gente guarda dela. Esse seria, e aí dá o porte pra ela e tal, e esse seria o segredo da família Geller. Que tenso. Exatamente. Ah, eu não gostei desse não. Mas é, mas o aparelho é só piorar, Cris. Tá. A tendência é só piorar. Gostei desse não, vai. Mas não aprova? Não. Não aprova não, gente. Ah, não mexe com a família Geller. Deixa eles em paz. Que isso? Tu já me tirou o bem do Ross. Isso. Menino Ross já casou e descasou 500 vezes. Toca teclado pessimamente mal. Tipo, não mexe mais com a família Geller. Eles já são muito confusos por natureza. Não mexe com a família Geller. Eu não vou mexer então com uma pessoa, vou mexer com um lugar. Ah, vai, velho. Pra ser uma teoria. É a última já? Não. Penúltima. Penúltima, vai. Então, nessa penúltima teoria, a gente vai falar sobre o Central Park. Eu amo esse lugar. Me fala um lugar, o Central Park, o principal ponto de encontro dos amigos é num café, correto? Sim, Central Park. E a gente mora num país capitalista, né? Correto. Sempre são, as pessoas são sempre bem recebidas lá, eles sempre tem um lugar reservado, porque tem aquela plaquinha de reservado que é colocado lá. Sim. E tem um episódio que mostra que antes de ser um café, era meio que um pub, um bar, né? A gente tinha uma mesa de sinuca e tudo mais. E isso seria pra provar que um café é muito melhor que um pub. Tá. Qual é o maior nome de cafeteria do mundo hoje em dia? Starbucks. Ela nasceu depois de Friends. Tá. Certo? Certo. A Starbucks. Qual é a cor dessa cafeteria? Verde. Verde. Qual é o nome de quem trabalhou no Starbucks? Gunther. Não. Rachel. Rachel, qual é o sobrenome? Green. Qual é a cor da logo do Starbucks? Verde. É verde, correto? Certo. E aí tem uma imagem aqui que eu quero que você veja e me fale as semelhanças entre o Starbucks e o Rachel Green. Eita, Brasil! Que a Rachel abriu o Starbucks! Maravilhoso! E não é só isso. Tem uma conversa nessa? Nossa, mas isso seria maravilhoso, porque no começo... Ah, fala da conversa. Tem uma conversa aleatória no início de um episódio, sabe quando eles estão sentados no... Sim, sim, conversa aleatória. E aí a gente começa a falar coisas aleatórias. E aí eles falam que o Fraser Cranian se muda pra Seattle. Aham. Fraser Cranian é o fundador do Starbucks e a primeira Starbucks foi em Seattle. Ah! O que que acontece? A Rachel, no início de Friends, ela é uma menina mimada que foge do casamento. Sim. E aí ela tem todo um período de catarse inicial lá de cortar os cartões, se desvincular do pai que é rico e tudo mais, e desbravar a vida sozinha. E ela não se entende como uma mulher independente. E seria incrível se no final ela se tornasse uma mulher empreendedora que fundou a Starbucks! Ah! Tô chocada! É da Rachel, já era. Agora, toda vez que eu for no Starbucks, eu vou postar a foto dizendo que eu tô bebendo café da Rachel. E que tá bom dessa vez. Então, mas a ideia é que a Starbucks financiou pra estudar público e inserir na cabeça das pessoas que café é legal. E fazer com que a gente goste de ficar no sofazinho, porque na Starbucks sempre tem sofazinhos. Tem sofazinhos. Que tô chocada! É. Friends é uma série vendida. Não é. Cara, mas eu tô... Não fala mal de Friends. Botou na nossa cabeça que o Starbucks é legal. Gente... Tá bom. Achei fofo. Não interessa. É empreendedor. Tá ótimo. É, exatamente. Tá ganhando. Pra última teoria. Vamos! Tem um episódio... Lá vem. E é um episódio que fala sobre uma realidade paralela de Friends. Sim. Né? Que eu tenho ranço dessa realidade paralela de direitos de passagem. Então. Eu detesto isso aqui, gente. Detesto. Eu acho... Aquela cena ali, ó... E todas as outras subsequentes me irritam. Por sinal. Nesse episódio, a gente aprende que... A gente vê que o Joey é um ator famoso de novela. Sim. Que a Rage acompanha. Né? Sim. Fã de Days of Our Lives. Mas em todas as realidades ela é fã de novela. Sim. A Rage é casada com um cara rico. Sim. Que é o marido dela que ela, na verdade, não se separou. Insportável. O Royce e a Carol ainda estão juntos tendo problemas... Infidelidades. E problemas no relacionamento e tudo mais. A Mônica ainda tá com excesso de peso. Sim. Mas ela tá com o Chandler. É. O Chandler é escritor de piadas. Sim. Que tem tudo a ver com ele. Sim. E a Phoebe, na verdade, é uma empresária. Sim. Nossa. Por sinal, a atriz, a Lisa Kudrow, que interpreta a Phoebe in Friends, nesse episódio aí, que ela tá, tipo, empresária, fumando e que ela tem um infarto. Ela tá igualzinha a Lisa Kudrow atualmente. É verdade. Tem uma foto lá no nosso Instagram que a gente postou essa semana, que ela e a Mônica foram na Ellen DeGeneres, no programa especial de aniversário da Ellen. E a Lisa tá igualzinha a Phoebe nesse episódio. Mas segue. Ah, eu te pergunto, Cris. É um vídeo de teoria que eu tenho um monte de coisa pra falar. Eu sempre tenho um monte de coisa pra falar, não é verdade? E se tudo isso for a realidade? Por quê? Isso é muito Black Mirror. Exato. O que que acontece? Essa história, na verdade, assim, começou com um problema da Rachel de não querer se casar. Sim, sim, sim. Certo? Sim. E se tudo isso foi imaginado pela Rachel pré-casamento e essa é uma história paralela que ela vem criando e passando pelos anos, recriando essa história como se fosse verdade pra aguentar a própria realidade. Nossa, que horror! E aí ela utiliza, inclusive, a fé que o Gunter tem por ela pra ouvir no Sandro Plurk as verdades do que acontecem com as pessoas que frequentam. Ela tem relação com algumas pessoas. E aí ela fica perseguindo, vendo, tanto que o episódio é aquele que poderia ser real. Poderia ter sido. Então, aquele que poderia ter sido. Na real, é a realidade. Não, eu não quero. Eu renego essa teoria. Tu renega? Não, renego essa teoria horrorosa. Horrorosa, desnecessária e boba feia chata. É? É. Na quarta temporada... Ah, tem provas? De DVD. Não. De extras? Não. Porque eu tenho boxe aqui, hein? A capa do DVD é essa. Sim. Onde estão todos dormindo, a Rachel é a única acordada e ela está de vestido de noiva. Gente, não, ela está com lençol. Não, ela está de vestido de noiva. Você está forçando. Não estou comprovando nada. Não estou. Deixa eu tirar a imagem rápido pra reprodução de um prazer bem. Não, você está maluco. Não, eu não gosto dessa, não. E a teoria é que é tudo falso. Não é tudo falso. Para que esse negócio não é lost. Tudo é uma mentira. Olha, você não vai transformar Friends em lost. Você me respeite, hein, Panda Mendes. Ah, é verdade. Pelo amor de Deus, uma hora dessa, 20 anos depois... Você não quer ver a verdade que está na frente dos seus olhos. Não quero. Comenta aqui, você que é fã de Friends revoltado que nem eu nesse momento da minha vida. De todas as teorias, eu gostei de duas, não é? Ah, é. Eu aceitei a do Ross, eu não gostei, mas aceitei a do Ross e gostei da Phoebe. Ah, gostei do... Não, eu amei a do Starbucks. A do Starbucks é verdade pra mim já. Agora, a da Phoebe's. Eu gostei da da Phoebe's. Eu concordei de que ela é uma gênia incompreendida. Então, eu gostei de três e caguei pra duas. Achei duas desnecessárias boas fechadas. O dos pais que traem... Nossa, horroroso. O de Geller? Horroroso. Não, não gostei. Mas não tem como negar. A traição Geller. A traição Geller. E a ilusão de Rachel, pra mim, são fake news. Apenas isso. O restante, assumo como verdade. Comenta aqui embaixo qual das cinco teorias você ficou mais impactado, qual que você concorda e acha completamente plausível, do tipo, meu Deus, como eu nunca pensei nisso antes. Comenta aí e aproveite pra dizer o que achou da volta de teorias em nosso canal. Amamos fazer teorias, como vocês sabem. Não somos de humanas e nem de exatas. Somos de teorias. É isso aí. Portanto, toda semana você vai encontrar aqui no nosso canal as teorias mais mirabolantes sobre os assuntos mais incríveis de todos os tempos. Mas eu quero que na próxima você monte as teorias. Pode deixar. Prepare seu cérebro fã de Simpsons. Prepare. Porque eu vou trazer uma lavada no meio da sua cara de Simpsons. Caramba, é abusado. Porque aqui virou fight de teorias da conspiração. Beijo pra todo mundo. E até a próxima. Tchau. Tchau.